E aí, aqui é o Lucas e no vídeo de hoje aqui no canal Tecnodroid, uma dica de como limpar o cachê do seu aplicativo Amazon Music, para liberar mais memória, mais armazenamento no seu celular. Vamos aqui, abrimos o aplicativo aqui da Amazon Music, para liberar mais memória, às vezes o seu celular está carregadíssimo, está cheio, você precisa liberar um pouco mais de espaço, você vai acessar aqui a Amazon Music, vem em configurações, depois desça um pouco e acha aqui essa opção limpar cachê, ele diz aqui, você vai limpar o cachê para livrar o armazenamento, clicou, agora espera um pouquinho, pronto, foi limpo o armazenamento aqui do seu celular, dos cachês que tinha na Amazon Music, que geralmente não são coisas importantes, então é isso aí, se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal Tecnodroid e compartilha com outras pessoas esse conteúdo, até a próxima.